E aí, pessoal? Vamos para mais um exercício, então. Esse é referente à agenda 11, que vai falar sobre potência, ou potenciação, ou também conhecido como exponenciação. Então, ele fala assim, ó, de acordo com as afirmativas abaixo, daí ele te dá três afirmativas. A afirmativa 1, 3 elevado ao quadrado mais 3 elevado ao cubo é igual a 3 elevado à quinta. Isso é verdade? Não é verdade, pessoal, porque, ó, para dar 3 elevado à quinta, no lugar desse mais aqui, tinha que estar uma multiplicação. Então, se fosse 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo, aí sim daria 3 à quinta. Daí, você mantém, né, você copia a base, que é 3, e somos expoentes. 2 mais 3, 5. Então, não é legal essa afirmativa aí. Por exemplo, ó, 3 ao quadrado mais 3 ao cubo é a mesma coisa que fosse 9 mais 27, que dá 36. E 3 à quinta não dá 36. E 3 à quinta é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, 5 vezes, que dá 242. Então, é um resultado completamente diferente. Ok? Então, isso está fora. Na afirmativa 2, ele fala assim, ó, que 5 elevado a 0 é 0. Em hipótese nenhuma, pessoal. Gravem isso na cabeça de vocês pro resto da vida. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, esse 0 aqui, ó, jogue ele bem longe de você, hein? Todo número elevado a 0 é 1. E a terceira e última afirmativa, ele fala que 4 elevado a menos 2 é igual a menos 16. Nessa daí, é uma outra propriedade da potência, que tem que tomar um pouquinho de cuidado, que se trata de uma potência negativa, que é o menos 2. Então, veja só como que a gente resolve isso. Vamos ver se dá menos 16 mesmo. Ó, 4 elevado a menos 2 é a mesma coisa que, pela propriedade da potência, você vai inverter. Então, vai ficar 1 sobre 4, aí a potência passa a ser positiva. Vai ficar 1 sobre 4 ao quadrado, certo? E 4 ao quadrado é 1 sobre 16. Lá, ele fala que 4 menos 2 é menos 16. Então, é falso, pessoal. Então, ó, a afirmativa 1 é verdadeira? Falso. A 2 é verdadeira? Não, porque todo número elevado a 0 é 1. Falso. 4 ao menos 2 dá menos 16? Não, dá menos, perdão. Dá 1 sobre 16, pela propriedade da potência. Então, esse aqui também é falso. Então, a alternativa correta, todas estão incorretas. A alternativa B de Down. Tranquilo, pessoal? É pura propriedade de potência. Então, quando cair potência, não tenha pressa. Lembre das propriedades bem devagar, com bastante carinho, para você não errar bobagem. Ok? Tranquilos? Então, até a próxima. Tchau.